É isso aí devotos, deixem o like, se inscrevam e não esqueçam de ativar o sininho de notificação. Lembrando aos senhores que este vídeo é um oferecimento de SpatBat, aqui você ganha muito mais, afinal de contas, a nossa ODD é a maior do mercado, então não perca essa oportunidade, o link está na descrição desse vídeo. SpatBat, bora a internet, encontre a sua internet sem complicação em www.borainternet.com.br É um site onde você encontra todos os servidores de internet que atendem o seu endereço em um lugar só e assim você vai encontrar aquela mais adequada, seja pelo preço, seja pela quantidade de mega, um combo dos dois. Então não perca essa oportunidade, entra no site, dá uma oportunidade, você não paga absolutamente nada para poder ver. Cara, eu garanto para você, você vai achar a internet mais barata e com muito mais mega para você. Gerencianet, o banco digital do empreendedor. Afinal de contas, nós temos as melhores taxas e tarifas do mercado, uma ferramenta exclusiva de controle de gastos e muito mais para vocês. O link se encontra na descrição. Baixo o aplicativo agora e tem as maiores vantagens possíveis. E um detalhe sensacional, sabe aquela taxa de emissão de boleto? Pois é, imagina você não pagar mais por isso. Então não perca tempo, vem comigo e vem de gerencianete. Galera, vamos falar de galo, tá na capa, tá na tela. Inacreditável notícia, situação fantástica. American Athletic, SAF. Senhoras e senhores, temos algumas novidades, conforme eu aproveiti no vídeo de sábado de manhã, trazendo agora no domingo para vocês, algumas novidades interessantes sobre a questão da SAF. Primeiro ponto que você deve saber é que o Atlético, nesse momento, está negociando com três grandes investidores, tá certo? E investidores que não é que eles são donos de grandes clubes de futebol, tá bom, na Europa? Não são. Mas, mas, isso daqui, para mim, que é o mais interessante. Eles têm sistemas de modelagem sensacionais. O que eu quero dizer com sistemas de modelagem, tá certo? Eles têm software e acesso a softwares e pagamento de softwares com banco de base, de dados, de estatísticas, de jogadores no mundo lá fora, completos. Essa é uma informação que vem passada. Segundo ponto, tem a grana necessária do jeito que o galo quer. O que que é a grana do jeito que o galo quer? Um aporte gigante e imediato, e não de longo prazo. Para o quê? Para que sejam sanadas as principais dívidas da instituição. Esse é o segundo ponto. Terceiro ponto, e para mim, o mais interessante dos pontos, eu já trouxe essa notícia para vocês em alguns pontos, só que dessa vez foi me dado mais detalhes. É a questão do know-how em três quesitos. Primeiro, estádios. O que que isso quer dizer, know-how estádios? Gente, o estádio é um lugar que se faz dinheiro de forma absurda. Absurda, tá certo? E essas empresas, elas têm times nos Estados Unidos, de beisebol, basquete, futebol americano, enfim, onde elas sabem extrair do consumidor a maior quantidade de dinheiro possível, tá certo? Trabalhando as mídias do estádio. Então, trabalhando o estádio. Calma que eu vou chegar nas mídias. O que que é trabalhar o estádio? Não é só uma questão de você ter uma lojinha, igual o Atlético tem ali no Mineirão. Não é só isso. Isso não é uma questão só do picolé, não. É uma questão de softwares, que para entender como você consome, o quanto você gasta, como você compra, tudo na Arena MRV será digital. Então, André Repsol, do CPF YZ, vai lá, faz a compra toda online. Então, o Atlético vai entendendo o meu tipo de consumo. Então, ele vai enxugando os custos idiotas. Ó, não vamos comprar mais isso, vamos trabalhar dessa maneira. E vai entendendo o meu consumo. E entendendo o meu consumo e como eu sou um galo na veia, é disparado para mim informações das coisas que eu gosto. É tipo como funciona o Facebook. Se você não viu ainda o dilema nas redes sociais, vai lá ver, né, que você vai entender o que eu estou falando. O algoritmo, ele vai compreender exatamente o tipo de produto que você consome. A blusa, o tipo de blusa, o tipo de boné. Então, por exemplo, eu gosto muito de boné. É o tanto de boné que eu tenho aqui, ó. O Atlético aqui, tem aqui, tem aqui. Esse que eu estou usando da Arena MRV. Tem o do 9A2 que está, peraí, o do 9A2. Enfim, tem o tanto aqui atrás também, né, e tem os lá do quarto. Então, por exemplo, eu gosto de boné. Então, o Atlético vai me mostrar, vai me mostrar bonés oficiais da instituição e de produtos licenciados. Vou chegar em produtos licenciados e vai começar a mostrar isso. E o consumo dentro da Arena. Ou seja, vou pegar essa, porque acabei fugindo para uma outra parte. Ele vai entender seu consumo dentro da Arena MRV, né, e vai trabalhar você dentro disso, né, para você, para criar uma experiência legal. Qual que é o problema que, por exemplo, grandes par das namoradas de amigos meus e mulheres não gostam de frequentar o estádio? Que a experiência é péssima, o banheiro é péssimo, a entrada no estacionamento é péssima, a hora de buscar cerveja é péssima, tem assédio, tem isso. Então, tudo isso o Atlético vai trabalhar. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, lojas oficiais do clube. O Atlético aí, entra tudo o que eu estou falando, vai saber trabalhar os produtos licenciados, exatamente o seu gosto, o que você gosta, o que você não gosta, e isso vai ser trabalhado através de softwares. Então, o Atlético está querendo trazer esse tipo de parceiro. E terceiro ponto, exploração de produtos no qual o Atlético ainda não faz bem. Exemplo, times online, eles vão trabalhar isso. Exemplos, produtos como bitcoins digitais do Atlético trabalhar de uma forma real, onde você compra, em vez de você comprar com dinheiro real, você vai comprar produtos, a moeda digital do Atlético, ela vai valer tanto, você vai fazendo isso e aquilo. Cards, trabalhar muito a questão de cards digitais. E tudo isso os Estados Unidos estão na vanguarda. Tudo isso os caras estão muito longe. Então, essa questão do produto digital, trabalhar a questão das mídias digitais. Então, o Atlético está buscando um parceiro que, de modo simples, um, trabalhe produtos licenciados muito além, dois, trabalhe o dia a dia do estádio muito bem, três, tem acesso a softwares, tem dinheiro para comprar esses softwares, para poder pegar jogadores, comprar jogadores, analisar jogadores de uma forma muito mais ampla do que a gente tem, principalmente na questão de base. Quatro, uma questão de produto, de lojas e de produtos licenciados. Cinco, mídias digitais, produtos digitais. Então, o Atlético, nesse momento, ele está buscando um parceiro que não é só pôr o dinheiro, pagar as dívidas e vão embora. É muito além disso. E por que o Atlético está fazendo isso? E isso foi a explicação que eu tive, que eu mais gostei. Porque é uma realidade. Eu vou contar para vocês, muitos vão ficar injuriados, muitos vão ficar de mimimi, vão ficar de narizinho assim e tal, mas é a verdade. O Atlético, na questão do tamanho de torcida, não de eficiência da torcida e não de amor e de paixão e de compra de produtos, o Atlético, na questão torcida, ele está atrás de vários clubes brasileiros. O Atlético hoje tem a sexta maior torcida, sétima, o Atlético tem entre sexta e oitava maior torcida do Brasil. Então, o Atlético, ele tem que saber trabalhar a questão das mídias sociais muito bem e do nome da marca, que é isso que esses gringos trabalham, ferozmente marca, nome, digital, produto. Eles querem, o Atlético quer quem saiba trabalhar isso bem, para quê? Para alavancar a quantidade de torcedores. Então, o Atlético não quer só quem vai pôr dinheiro, e sim quer trazer quem vai conseguir pegar uma marca igual a do Hulk e vai destrinchar ela no mercado. Vai pegar uma marca igual o São Vitor e vai destrinchar. Pegar uma marca do Rei e vai destrinchar. O Atlético quer quem saiba trabalhar a marca de uma maneira e potencializar a marca o produto e o time. Então, o objetivo do Atlético não é simplesmente troncar e pôr dinheiro. Não é só isso. Tá certo? O que me chama a atenção, e aí eu vou até fazer um vídeo em separado para falar disso, é nessa bobagem que a diretoria quer porque quer, conselho, a diretoria, quatro R's também, de manter um percentual muito grande para o clube. Não vejo essa necessidade. Ah, porque o clube, ele vai ter mais poder de ação. Não é assim. Sabe-se muito bem quem tem 50 mais 1 das ações é quem manda. Se o cara entrar no justiça, acabou a conversa fiada, teria que provar um mau uso, teria que provar que o cara está fazendo bobagem e não vai conseguir. Concordo com a questão do patrimônio todo ficar de serventia, toda ficar dentro do clube. Não tem problema nenhum para mim. O ideal era vender tudo. Mas é o Atlético que valer 3 bilhões e meio, ninguém ia pagar. Óbvio, né? Então, assim, esse caminho no qual o Atlético está traçando, este caminho no qual o Atlético está girando a sua roda, vamos assim dizer, para poder realizar e transformar o Atlético em uma marca global para valer, como, por exemplo, o Ronaldinho. O Atlético não tinha muito conhecido na China. Por conta do Ronaldinho, tem que explorar mais esses mercados com produtos digitais, já que não tem como, essas coisas todas. O Atlético quer esse tipo de parceria. eu concordo. Esse negócio do clube ficar mantendo e segurando e fazendo esse mimimi. Estou, para mim, é uma grande bobagem. Podia vender mais, colocar mais dinheiro que teria mais reforços, mais gente aqui. Eu vou trazer mais tarde um vídeo de quanto será colocado aí, pelo menos, o que estão me dizendo, né, gente? E já tem informações de grandes players aí da mídia, né, que estão batendo com a informação que eu dei em primeira mão. Falaram 300 milhões, falei, não, não é isso, é menos, mas aqui, vai ser assim e tal. Então, eu vou trazer essa informação mais tarde para vocês. Gostaram do vídeo? Então, deixa o like, se inscreva, ative o sininho de notificação. Meu, muito obrigado a todos vocês. Fiquem com Deus. E não esqueça de acessar a marca. Se torne-se dono da sua marca, registre ela agora mesmo. Gente, quem não registrou a marca, exemplo, Canal Vinegro. Se alguém vier aqui e registrasse a marca do Canal Vinegro antes de mim, ele viraria dono da marca e eu teria que mudar o nome para o canal do Rap Show, o canal sei lá o quê. Eu teria que mudar o nome do canal. E não adianta, ah, eu tenho empresa registrada, nome fantasia, tudo bonitinho, mas não adianta. O registro de marca é um órgão competente do governo federal. Se você não fizer isso, alguém pode vir registrar sua marca e você perdeu. Nós passaremos de mais de 10 vezes no boleto, no cartão de crédito, então não perca, perde as oportunidades, o link está na descrição. Marque-se agora. O meu muito obrigado, fiquem todos com Deus, tamo junto, tchau e fui, valeu! Tchau, 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 tchau.